Eu tenho dúvida de que o povo brasileiro está entre os maiores do mundo, desde sempre. Desde os autores que você citou, como Machado de Assis, como Lima Barreto, como Garciliano Ramos, desde esses até os atuais contistas brasileiros, que hoje nós temos contistas no livro do Marçal Aquino, do Miguel Sanches Neto, e contistas surgidos há umas décadas atrás, mas que continuam escrevendo, como Sérgio Santana, que é escutendo, como Dalton Trevisan. Eu tenho certeza que o povo brasileiro, sem dúvida, é um dos maiores da literatura universal. Que outros países você citaria que estariam no rol de produtores, de grandes escritores contistas? Contistas, quase todos os países da América Latina. A Argentina tem contistas maravilhosos, uruguaios, colombianos, e a literatura norte-americana, que também sempre teve, sempre manteve uma tradição de grandes contistas. Atualmente, nem sei se ainda mantém essa pegada, porque confesso que não estou tão atualizado, porque os meus contistas norte-americanos preferidos ainda são aqueles que começaram a publicar na década de 50 e 60, John Teaser, Truman Capote, Hemingway, etc. Mas a literatura norte-americana é pródiga e autores de texto.